Salve nação corintiana, mais um vlog aí começando, dia de clássico, clássico alvinegro, Corinthians e Santos, décima rodada do campeonato paulista, vai deixando seu like aí, compartilha e se inscreva no canal, é nóis ó, estamos dentro de casa já, aqui a Arena Corinthians e hoje é daquele jeito, vamos empurrar o Coringão aí pra continuar invicto em clássicos em 2019, vamos que vamos, o Bozelli nos abençoe, aqui ó, vai Corinthians, vamos que vamos, aqui ó, estamos entrando já na Arena Corinthians e é isso, bora lá, seja mais um vlog louco aí, mais uma vitória pra nós e é isso, partiu? I can feel the love, I can really feel it You looking in my eyes, can you really see the struggle? The missing piece here, better go and find a puzzle You looking in my eyes, can you really see the struggle? The missing piece here, better go and find a puzzle And they don't even know my name, but they let those in, or look and sound the same And they don't even see that I'm the change, yeah I guess those are people you should blame, yeah I'm tired of the pot of ticking, the game talking, how they always needed something different When I'm right in their face, they don't get division So I'ma keep on doing me now, watch them listen Looking at myself and my sign You see the problems in my life, I can't complain Got some thoughts that I can't entertain But who's the one really here to blind? Baby 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 Viva! 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 Tá rolando! Tá rolando! Vamos todos os morridos a este jogo que deve ser ganhada. Vamos todos os morridos a este jogo que deve ser ganhada. Vamos, vamos polícia, nesse jogo, nesse final, vamos polícia. Vamos polícia, tios. Tá bom, cara. Vai gol, Lúcia! Vamos comer fechinho hoje, parada! Aaaaaaah, cima oh, cima oh, cima oh. Come, aaaaaah, cima oh, cima oh, cima oh. Música Realiza as plantas boas, as leis de 10 Vai embora o roubado Imagina! E quem mão de mão de mão de mão? É tudo woasco! Não perca que a gente tenha! Criar!! 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 Criar! Criar!! Boa noite! Boa noite! Boa! 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 Viva! 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 É o jogo da vida E o Corinthians não é brincadeira É seguir o olho E o Corinthians não é brincadeira E o Corinthians não é brincadeira E o Corinthians não é brincadeira Pai, 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 pai... Perdeu! Perdeu! Só não foi só! Não foi, não foi! Boa! Guarulhos É seguir no bolo E a capa na orelha O jogo da vida E o Corinthians é doeste e bandeira É seguir no bolo A capa na orelha E o contra! Chuta essa porra para a frente Pelo amor de Deus, isso, isso, não, vai, 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 isso, meu Deus, Manoel, cê é o cara, cê é o cara, no meu time você mexe a 10. Mais um, mais um, mais um, fora! Vamos lá, vai dar certo, aí vem de mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai no Pedrinho e vai no Urso. Boa! Boa! Vai, papai! Acredita, Pag. Mais, mais, mais. Mais, chão. No chão, no chão, no chão. Chão! Chão! Boa! Boa! Boa, pera aí o Pedrinho. Vamos, Coríntia! Leva ela pra frente, não volta pro Cassio não. Ei, ei, ei! 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 Vai, 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 vai! Valeu! Valeu! Vinha, sério! Vamos! 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 Boa, Pilar! Boa, Pilar! Boa, Pilar! Boa! Boa, Pilar! Tira da puta! Tira da puta! Boa, Pilar! Boa, Pilar! Boa, Pilar! Foi nada, foi nada! O canso pegou, né? Porque eu sou maloqueiro Porque eu sou maloqueiro Eu sou Coringão Sou Coringão Sou Coringão Sou Coringão Vem con Icoriitá Vai, Coringãs Vai, Coringãs Vou wil supporting Coringão É minha vida É minha amã Porque eu sou maloqueiro, sarabê Porque eu sou maloqueiro, eu sou corrigão Sou corrigão, sou corrigão Vai, cor effa Vai, cor-richa studied cor-richa Eu sou consigui corrigão OK, vai, cor Porque eu sou maloqueiro Porque eu sou maloqueiro, eu sou corrigão Vai nele, vai nele, mano, meu amor Vai nele, vai nele Vai, olha Sai de impedimento, consegue Porque eu sou maloqueiro Porque eu sou maloqueiro Sou corinthão, sou corinthão Sou corinthão Passa, Abelardo, passa Vai, dois, um, vopô de por exemplo Você vai quando vai Você vai quando você vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ação politicaira, com que se queremos, da Sidney política, da Sidney jogou, que a gente ama como éقول, da Sidney joga, da Sidney joga, com a cidadeja, com a vidaписano, com o statesco e da SESP da nossa vida são bons poderosos, com esseänge está na hora de permanecer, com a dor, com o istesseiro, com o temposes sofrimentos na mesma Feeling, Aplausos 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 O Bolivão 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 O Bolivão